Eu era fora de movimento social, eu não fazia parte de movimento social. Eu cuidava da minha vidinha, eu fazia minhas rotas, eu criava meu porco, eu vivia no meu cantinho. Em 97 criamos o projeto de assentamento e criamos uma associação aqui dentro e me botaram como presidente dessa associação. Toda essa minha trajetória chegando aqui, após a criação desse assentamento, essa história de luta que nós estamos construindo aqui dentro. Toda coisa bonita que se viu falar, o agroextrativista, foi um modelo em 97. Depois, é uma arvorezinha, é uma madeirinha ali, tudo é pequenininho, mas o rombo na floresta fica imenso. É irreparável, né? Porque aqui saia aquelas bicarreta carregada de castanha. Não era um caminhão, era bi. Isso foi num prazo de 60 dias, eles detonaram 53 lotes, madeira de 53 lotes. O camarada quer enricar no piscado de olho, quer possuir, digamos, uma moto, quer possuir, digamos, uma geladeira, uma televisão, e o cara não procura um meio para fazer isso sem destruir o meio ambiente. Então, ele se vale, a primeira coisa que ele faz, vende a madeira. E a indignação do Zé Cláudio e da Maria muito, era principalmente pelas castanheiras. Por ela ser a maior, a mais frondosa, ela é a mais visada, pelo volume de madeira. Só que o volume da madeira não é nada perto do que ela dá todo ano e sempre. A madeira é só uma vez, você cortou, acabou. Ele falava muito, muito isso. Então, me diga, a ganância do homem para tirar, se ele, em uma castanheira, ele chega em Nova Ipichuna, 5 mil, ele vai querer ou não vai pegar 10 castanheiras, 20 castanheiras e passar por cima de quem tiver no caminho? Esse mês passado, agora veio uma pessoa de lá, que é ligado a um dos mandantes, dizendo que eu estou falando besteira demais, entendeu? E que é bom que eu me cale. Antes que aconteça o mesmo fim que a minha irmã e meu cunhado teve. Isso aí, para nós, nós já sabemos que é um recado. Essa é a majestade. O orgulho da floresta. E eu jamais vou ver uma injustiça ficar de boca calada, não fico. De jeito nenhum, nem que para isso isso custe a minha vida, mas eu não fico calado. Então, tem pessoas que dizem que não vale a pena. Para mim, vale a pena. Para mim, para o meu companheiro, vale a pena sim. E para mim, a pior fraqueza do ser humano é a omissão. Se você passar com madeira aí, eu vou fotografar o seu caminhão. E não tem como um ambientalista ter de água com o grupo de água do negócio fazendeiro. Não tem como. A água não se mistura com o óleo. E o ecologista é a água. O óleo é o que fica em cima. Já viu o desenho animado de chupatinha? Quando ele vê uma coisa assim, só parece cifra no olho dele. Desceito a indústria madeireira, quando vê uma árvore como essa, como outra qualquer, como aquela ali, ó. E o cara acha que tem que queimar tudo isso. E o información foi demonstrated aturdes. Óleo é o segredo do negócio. E a minha vida, quando vê uma árvore como essa, como esse momento todo era maior. Obrigado.